TESTIO BATTLE! E hoje nós vamos falar sobre Queens of the Stone Age com o álbum Villains. TESTIO BATTLE! E hoje nós vamos falar sobre Queens of the Stone Age com o álbum Villains, lançado no dia 25 de agosto. TESTIO BATTLE! 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 para o músico, mas nem todo músico tem uma musicalidade assim bem aflorada, né? A musicalidade faz a pessoa se contagiar, faz quem estiver ao redor se contagiar com aquela música que ele tá fazendo, com aquele ritmo, aquela melodia aquele fraseado, né? O Josh Holm e o Queens of Stone Age em geral eles têm musicalidade, eles conseguem contagiar com a musicalidade deles, olha só fazer esse fraseado funcionar fazer uma música com esse trabalho de guitarra no fundo é só para quem tem muita musicalidade é muito difícil, cara, fazer uma música funcionar só com uma linhazinha tão simplista, minimalista tá? Então o Josh Holm e a banda inteira, eles estão de parabéns porque eles sabem fazer música, eles têm uma musicalidade muito aguçada isso é muito legal. Muitas pessoas fora do metal têm essa musicalidade, a gente tá falando de David Grow David Grow tem essa musicalidade aqui, tá? O David Grow é um excelente músico um excelente músico tudo que ele pega ali vira ouro tá bom? Você pode gostar ou não de Queens of Stone Age, mas você tem que admitir que os caras fazem música com linhas que ninguém mais conseguiria fazer. É muito difícil fazer música como os caras fazem, né? Essa parte que eu tiro. Em termos de Heavy Metal mesmo, assim, o Queens of Stone Age eles sempre estão indo e voltando com esse Heavy Metal eles, exatamente por ter uma musicalidade muito forte, eles não se prendem num estilo, né? Eles estão sempre indo e voltando pra vários estilos, assim às vezes eles estão lá no... eles ficam mais próximos do do Heavy Metal assim, às vezes eles chegam no sludge assim, então eu colocaria assim, se eu pudesse colocá-los em algum lugar no o Heavy Metal eu colocaria no sludge metal, assim, né? E o sludge, pra quem tiver não tiver tão, assim, criminalizado o sludge, por exemplo, é o som que o Mastodon faz mas, o Mastodon por ser sludge e também por ter uma musicalidade muito forte, faz um som único o Queens of Stone Age também faz um som único. Eu falei isso algumas vezes aqui no cast, que era eu ter que criar uma tag pra cada uma das bandas que nós temos no Heavy Metal, cara se todas as bandas do metal fossem únicas se todas as bandas fossem únicas seria o salário perfeito né? Porque cada um traz aí a sua própria identidade suas próprias características, né? Tem muitas bandas únicas no Heavy Metal mas tem muitas bandas que são cópias de outras bandas, né? e são um pouquinho choppings Fico feliz que o Mastodon não é uma cópia, muito pelo contrário são muito originais e tem um som muito... eles têm uma personalidade musical muito forte porque aquela música que começou com aquela linha simplista a linha continua aqui mas olha como essa música evoluiu das bandas que são muito vendedores é o que se tornou? E ficamos por aqui com o nosso episódio Sobre Queens of Stone Age com seu novo álbum Villains Mas não se desespera e fica aqui no Nine-Nine Devils Todo dia tem metal novo Deixa eu só falar uma coisa sobre a capa desse álbum Que é uma capa linda Eu vou deixar aqui no... Ah, duas coisas Primeiro você pode encontrar a gente no Wecast também O Wecast agora é um aplicativo de podcasts Um agregador de podcasts muito legal Porque além da música, do som, ele consegue postar imagens Quando você está assistindo Então o Nine-Nine Devils também pode ser encontrado no Wecast Nós também vamos colocar imagens lá Então por favor, se você quiser, vai lá, baixa o Wecast E dá uma força para os caras E escuta o nosso álbum, o nosso episódio aqui Sobre Queens of Stone Age Eu vou te colocar aqui a imagem da capa E eu vou também Eu vou... Só que isso vai ser um pouquinho mais na próxima semana Mas eu vou fazer o seguinte Acho que o episódio sai antes Que eu consiga fazer isso aqui Mas o que eu vou fazer Eu... Eu vi essa capa Lá em Pinheiros Eu estava andando na rua Lá em Pinheiros Acho que eu estava na Sumidouro E olhei na parede assim Do nada eu vi uma imagem Essa é uma imagem de um capeta Colocando a mão no olho de um cara Falei que bagulho é esse cara Depois de semanas eu percebi que era o álbum Que era a capa do álbum do Queens of Stone Age Alguém fez uma representação gigante lá Da capa do Queens of Stone Age Da capa do Villains Na parede Eu vou tirar essa foto Eu vou colocar aqui também no Wecast Não vai demorar uma semaninha Para eu conseguir passar lá de novo Mas eu vou colocar essa foto aqui Lembrando que você pode contar Todo o nosso conteúdo No todo de um Metalonovo.tumblr.com E não deixe de nos seguir no Twitter No arroba 99Devils Podcast No encrofm Que é o encro.fm Barra 99Devils No nosso Facebook Que é o facebook.com Barra 99Devils Ou em qualquer aplicativo de podcast Que você usar Simplesmente buscando por 99Devils Compartilha esse episódio Em todas as suas redes sociais Usando a hashtag Hashtag 99Devils Mãe full spoon For the rustling nights Speak my name Light up here Right here Hard away Hard away The podcast you just heard Was recorded with Anchor If you want to make your own Download the Android or iOS app Completely free From anchor.fm Slash podcast That's anchor.fm Slash podcast